Chegando a Império Musical aqui no duelo com a Frida, ó, nota 10. Hoje o bicho vai pegar, assim, ó. Hoje tem o Tiratema aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau You're my one and only lover You're my one and only lover Like the flowers need the rain to grow I need you girl and I love you so I can't wait too long to get you in my arms Darling, I just can't resist your child You're my one and only lover You're my one and only lover Since that day I saw you for the first time It was love at the first sight Lonely I've been crying nights and days Oh please girl, believe me when I say You're my one and only lover 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 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Comandando a sequência respeitada da Império Musical Tem o garoto Vitor Pedra A referência jovem da atualidade A referência jovem da atualidade Esse é o climaço da rapaziada Vitor Pedra Comandando o som da Império Musical E a galera se conduzindo, curtindo aí O tradicional feceiro de Santa Maria Aqui na área de Matus de Norte Já já tem William Pedra Daqui a pouquinho tem Mr. Abraão Comandando o maior império O maior império sonoro do Brasil Muito, mas muito mais bonito Alvindo a supracaneira Vamos lá Nova radiola Império Musical Império Musical Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade Nova radiola Império Musical Império Musical O maior império do Brasil Alô rapaziada de Matus do Norte Vem embora pra cá Curtir o som da sequência Respeitada Nova radiola Império Musical Império Musical Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade Nova radiola Império Musical Império Musical O maior império sonoro do Brasil Vai, vai que tá demais Canal Adriano HD O original do reggae O desculpa em bebê Império Musical Império Musical Império Musical A pioneira em tecnologia e inovação Jardim Vitor Pedra Vitor Pedra O maior império sonoro da atualidade Pega pra cá Tras-pras-pras-cê-bril Nova radiola Império Musical Império Musical A mais bonita Iê, 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 iê All that we need is peace and love Sing and pray to the Lord above Vamo descer bebê, vamo descer Nova radiola Império Musical I am feeling Império Musical O maior império sonoro do Brasil I am feeling high I, iê, iê Nova radiola Império Musical Império Musical Muito, mas muito mais Alvin Passiva Tris de Norte Que bom O maior império sonoro do Brasil Chega pra cá Tras-pras-cê-bril Nova radiola Império Musical Império Musical O maior império sonoro do Brasil O maior império sonoro do Brasil Sing and pray to the Lord above Vamo descer bebê, vamo descer bebê Nova radiola Império Musical